Nós não lança igual, nós reinventa Sabe quem é? Bruninho na voz Direto da embaixada Todo diplomata Passei de foguetão Empinei, ralei a placa Na favela da CJ que ela pede A camista miserável Quando eu passo o jogo em baço Além de premiada, ainda levei lá pra cá Se colocadão No seu xeré canaliza a duvidão Vou botar puta pra nos chum Vai se colocadão No seu xeré canal Na brisa do verdão Vai se colocadão Seu xeré canaliza a duvidão Vai se colocadão Seu xeré canaliza a duvidão Quanta puta pra nos chum Vou botar puta pra nos chum Passei de foguetão, empinei, ralei a placa Na favela da CJ que ela pede Câmbio está miserável e quando eu passo o jogo em baço Além de premiada ainda levei lá pra cá Vai ser colocadão, no seu xéreco na brisa do vedão Vai ser colocadão, no seu xéreco na brisa do vedão Vai ser colocadão, vai ser colocadão No seu xéreco na brisa do vedão Vai ser colocadão, no seu xéreco na brisa do vedão Bota a puta pra nós Nós não lança igual, nós reinventa É o vídeo no vídeo, tá?